Antes de botar o próximo áudio, deixa eu... Vou pro pessoal do chat, que eu quero ver as perguntas do chat. Vamos lá? Cadê vocês? É isso mesmo, Lucas Caetano. Ele disse, a música é assim. Eu não preciso de ninguém pra fazer zerdar comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer zerdar comigo. Eu boto minha vida em perigo. Eu boto a minha vida em perigo. É essa turma aí, pequenina turma que quer andar de big trail. O povo baixinho, 1,70m, querendo andar de big trail. Aí faz a técnica da bundinha. É a técnica da bundinha. Você sabe como é a técnica da bundinha? O pessoal que é baixinho... Eu sei que os baixinhos vão ficar loucos da vida. Chico, é muito debochado. Fazendo preconceito. Faço umas carras, rapaz. Estou belichando, não sei. Quer me cancelar ou não? Eu sou incancelável. Vai pro inferno. Eu falo mal de todo mundo. E tem hora de tratar com respeito e tem outra hora que é pra sacanear, que agora é a hora de sacanear. Aí os baixinhos vão... Eu quero... Eu quero pegar big trail. E o cara não dá nem pé, fi. Não dá nem pé. Aí quer o quê? Eu não preciso de ninguém pra fazer zerdar comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer zerdar comigo. Eu boto a minha vida em perigo. Então, esse povo aí baixinho quer andar de big trail. Na hora de uma emergência, de botar o pé no chão, a patinha no chão, cai. Porque não dá pé, fi. Aí vai usar o quê? A técnica do fofuzinho. O fofo de lado. Aí para, bota o fofo de lado. E fica assim, ó. No semáforo. O guidão tá aqui. Aí ele tá assim. Porque é uma moto tricilíndrica, né? Big trail. Aí depois quando ele volta ali... Aí monta. Eu sou muito... Eu sou muito... É... Abelidoso. Aí quando para no semáforo... Aí para o fofo. A bandinha do fofo, né? Aí ele bota a perninha no chão. Aí quando ele volta, o semáforo abriu. Aí ele dá um pulão, né? Aí. É isso, velho. Ai, ai. Na hora de emergência, ele tem que botar o pé. Tchau. Um abraço. Cai. É chão. É chão.